O Bairro vai morrer Baile funk, rito cultural Problematizado, lazer de geral Querem proibir, tem que é organizar Todo mundo perde se o baile não rolar Mas eles marginalizam, eles generalizam Eles polemizam tudo que é do funk Eles banalizam e até hoje erizam Assim sinalizam que há por trás quem banca O Bairro vai morrer O Bairro vai morrer Entre cadernos de cultura e folhas policiais MCs exibem portfólios e fichas criminais Funkeiro bate no peito, que tu merece respeito É porta-voz de um movimento e esse é teu direito Espelho da vida real, o ritmo é original África, Miami e o intertextual Então alô, autoridade, garanta legitimidade Deixa o funk se espalhar por toda a cidade Os pancadões como são chamados Assim são os pancadões, cada vez mais frequentes Os pancadões como são chamados As lentes da região mais perto O forrador vai nos baixar Pode chamar, pode chamar Os pancadões como são chamados As lentes da região mais perto Os pancadões como são chamados As lentes da região mais perto O baile não vai morrer 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 O baile, o baile, o baile